E aí galera, beleza? Aqui tá Falou do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Antes de começar um salve rápido para o Demonier Cortou meu salve, por que que cortou meu salve? Pessoal, o mapa de hoje é insano galera Sim, ele se chama Assaltos Insanos 2 E a corrida é um inferno pessoal Porque é o seguinte, são 5 voltas, vai e volta com mísseis, turbos e rampas e caminhões e explosões E mano, vocês vão ver o nível da bagunça que é, moleque Vamos embora então, estamos na primeira volta aqui Caralho, já vai dar merda, já vai dar merda Eu tô esperando que vai dar merda Vai, solta a mísseis, solta a mísseis Caralho, tava demorando, velho, eu tinha que ter ficado mais recuado ali Eu tinha que ter ficado mais recuado e esperar pra tacar um mísseis na galera Tudo bem, vambora, vai Foda-se Talvez eu dê sorte de... Ai, precisa aí galera Filha da puta Cacete Recua, jovens Vamos lá Mano, ferrou, velho Ferrou porque eu já tô no meio da zona Agora pra sair daqui fica, tipo, impossível Ai, cacete O filho da mãe ali, o Igor que tava em primeira linha me matou, rapaz Meu Deus do céu Bora, vai Aí o outro ali, ó Pegou os mísseis e eu atiro em mim Por que, filha da puta? Vai, vambora Ai, nossa, eu tô muito mal nessa pista, sério Nossa, olha que irado isso, velho Meu Deus Ai, caralho Eu não aguento mais explodir Vai, 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 vai Boa, belo míssel Belo, belo Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que ficar ziguezagueando pela pista Porque não tá dando Nossa, eu tô em último Eu estou em último Explodir alguém ali, pelo menos Só pra atrapalhar, vai, só pra foder Oh, fuck Nossa, eu pensei Mano, sério Eu passei por baixo Eu passei por baixo, meu Deus Eu nem sabia que dava pra fazer isso, mano Sério Beleza Volta dois de cinco Estou em último Que ridículo Pior que daqui a pouco vai um explodir o outro Que a pista vai ficar toda zonhada Eita, sai na minha frente Vai, rapaz Fui cuzão agora Eu quero dar na minha frente, meu Deus Eu sou o cara que tá aqui só pra avacalhar Foda-se Foda-se Eu estou aqui Para foder com todo mundo Missiono em você aí, ó Eita, errei Errou Nossa, só consegui recuperar uma colocação, pelo menos, hein Mas, cara, mano Minha metralhadora, tio Enta, porra Caraca, eu falei pra vocês que o mapa era treta, mano Não perde controle, boa, garota E eu vou guardar esse turbo, velho Pra hora certa Nossa senhora Ah, me pegou Vai, 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 vai Respawna que eu tô, eu tô bem, eu tô bem Eu recupero a posição, cacete Nossa, olha o inferno que é esse mapa Fui pra quinto, mano Eu tava em último Eu fui pra quinto Só por isso Ai, meu Deus Toda hora um fila da mãe explode, mano Meu Deus do céu Vamos ver quantos checkpoints faltam Estamos já na volta três, mano Então já avançamos bem Já o mapa vai ter um total, provavelmente, de cerca de cinco minutos Ai, meu Deus O cara spawnou na minha frente Que injusto, velho O dinheiro pra ele falar Ai, filha da puta Pô, o cara parou só pra me foder Ele não, ele não tava, tipo Mano, ele só parou pra me ferrar É brincadeira isso, velho Ai, me ferrou Eu tenho aqui por fora, mas eu tô vacilando Ai, deixa eu me concentrar, vai Passar por fora do mapa, assim, ó Eu vou tentar pilotar em X Ver se melhora um pouco a situação Porque tá feio Tá feia a coisa aqui, rapaz Oh, please Não explodi Que mentira, hein Que mentira, hein, jovens Beleza, então Como eu falei, eu vou tentar zigue-zaguear o máximo possível Eita porra Que mapinsano Puta que pariu Como eu sou burro Meu Deus do céu O melhor que eu vou conseguir chegar nessa pista é em oitavo Com muita sorte Ai, meu Deus do céu Eu só explodro as pessoas Olha meu carrinho ali Mano, tô só me ferrando Beleza, vem aqui Deixa eu ir por fora Voltei Corri Vamos por fora de novo, hein Dei um tiro do nada Só pra ser bonito Só Nossa, que sorte da porra Ai, meu Deus Sorte não, né Porque perdi o controle Grande coisa Beleza, também nono Vamos lá Vamos torcer pra não levar o NCzinho aqui, né Mas esse mapa é muito difícil, mano Mas é muito legal, né, jovens Pois é E se você gostou Também o link tá aí na descrição Pra que você possa jogar E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Esse foi o terceiro vídeo De GTA de hoje E hoje Como vocês puderam ver Então foi um dia que eu intercalhei E fiz vídeos Com uma edição Aliás, mais simples, né Que é só realmente corte Mas deixei o áudio do jogo E tal Só eu jogando sozinho Porque Muitas pessoas gostam Desse estilo de vídeo Então eu vou manter sempre O mais variado Desse estilo de vídeo Possível Beleza, jovens Ai, filha da puta Que raiva Tava indo mó bem, mano Cacete Ó, o pessoal já começou A terminar a pista Vamos ver quanto que falta aqui pra mim Cinco checkpoints É ir e voltar Explodir alguém ali De besta Só pra fuder, só Ai, ferrou Puta, que raiva Eita, pessoal Desculpa aí Espirrei Eu tava segurando o Spear Aqui faz uma hora E aí no final Eu não consegui segurar E acabei espirrando Espirrei Jogar uma bomba ali A troca de nada De novo Eita Eita porra O que que foi Este salto, garoto Ai, já pensou Se eu conseguir tirar Esse cara do lugar Eu errei muito O Acácio Se eu conseguir tirar ele Do lugar No último centímetro Da pista Eu vou rir muito Muito Não consegui Mas é isso aí, pessoal O cara que ganhou ali Ganhou 15 mil de dinheiro E 5 mil de RP É o Lumre E se você gostou do mapa Então como eu falei O link tá na descrição Muito obrigado Por te deixar até aqui Um abraço Do PetRF Até a próxima E valeu